Venho aqui neste momento para lembrar do que passou e o que vai poder ser feito no futuro pela nossa população afro-brasileira, dizendo que no passado nós passamos poucos bocados com todos os governos, tanto o governo militar quanto os governos civis. No passado, nunca tivemos um direito à liberdade nem de expressão, nem de vir. E hoje nós temos luta simplesmente de uma população aguerrida, sofrida, lutadora, mas que chegou até aqui. O que nós queremos? Nós queremos um país livre de expressão, um país onde todos possam ter a igualdade de oportunidades, igualdades na raça, na sua origem, dizendo que hoje nós fizemos a diferença porque nós podemos gritar, nós podemos sair para a rua e dizer não queremos mais os mesmos, queremos sim a mudança. E a mudança também é o negro também sendo protagonista de todos os fatores, tanto da vida civil quanto da política brasileira, desta política que até agora foi sórdida com relação à nossa origem, à população negra.